O que é que você está fazendo? É... É que eu vou te... Volta Parece que não tem, está vazio Volta Força, 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 força Tá bom, guarda As primeiras eles conseguem fazer mais pesadas, mas à medida que passa eles... Pela falta de condicionamento eles não conseguem fazer a manutenção da série Então tem que abaixar um pouquinho mais o peso Para ele conseguir manter a técnica de execução que é a prioridade hoje Aí na próxima ele vai conseguir fazer duas repetições a mais Exato, ele vai melhorando, vai melhorando cada vez mais Então hoje, por exemplo, em um dos dois exercícios que nós fizemos Nós mantivemos três séries de 15 repetições A gente se aproximou de 15 Levando em consideração o condicionamento Mas... Como está sendo executado? Isso que é o mais importante Eles estão executando a série melhor Por mais que a gente não consiga bater o número de movimentos Eles estão fazendo cada vez uma série melhor Conseguiram carregar um pouquinho mais de peso Conseguiram fazer alongamento e contração com muito mais eficiência Basicamente o que você está falando é que Antes de eu fazer x repetições, x séries, não sei o que Eu preciso estar com a coordenação motora do exercício legal Então se não adianta eu empurrar peso pra cacete só que errado Não é só bater o número Então as pessoas... Ah, três de 15 é fácil Eu faria muito mais rápido do que eles Como que essa pessoa está fazendo? Onde é que está o seu ombro? Exato Porque o ombro... Já entendi, meu irmão Não é só... O jeito... O ombro ajuda muito E aí quando o cara fala assim... Ah, não vou usar o ombro... Aí, meu irmão... Exato Então conseguir direcionar pro alvo É a grande mágica Para as pessoas que estão iniciando Conseguirem desenvolvimento o mais rápido possível Conseguir compreender qual que é a ação de cada músculo E como que eles interagem durante a ação do exercício Feito aberto Colônia encaixada Lembra, o ombro Imposta na orelha Aqui, ó Abaixa o ombro Puxa o braço Isso Lembra aqui, ó Na direção Pra cá Costela 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 Cotovela pra cá Sempre nessa direção O movimento da escapula tá certinho Tá Ó, abaixa o ombro Volta Emporra a mão toda Abaixa Aperta aqui, mantendo Isso Muito bom, Igor Se tem um exercício que eles fazem bem É esse daqui Os caras puxam bem, né, Julião? Não, pra... Pra coordenação eles têm Tudo que é de puxar, né, Igor? Você vê, eu dou uma elogiada nele, ele fica todo todo, né? Fica todo todo Ele ganha 5kg Ó, até o ranzinza dele sobe na hora Some na hora, velho Ó Essa testa enrugadinha assim, ó Some na hora Passa Já tem 15 já, Guerreiro Já tem 15? Porra, João Você foi pra décima sexta Tá muito fácil, você não fez nem careta Tá parecendo a Graciane fazendo exercício já, velho Que chareta, porra Eu tô concentradão ali pra não fazer merda na posição, porra Solta aqui um pininho pra você Puxar o peso é difícil, mas o mais difícil é fazer o movimento correto, esse é muito difícil Ótimo, agora volta, ombro na orelha Cara, eu vou falar, vocês evoluíram muito, velho Pô, a gente tem esse professor bom, né? É que assim, o lance do... Vamos lá, a gente não tá acostumado a treinar, né? Daí, a coordenação motora pra, por exemplo, não usar o ombro pra me ajudar a puxar e o caralho E a consciência de qual músculo devia tá trabalhando É que é o pulo do gato É o que transforma o exercício em eficiente ou não Tô tirando do meu cu isso aqui, totalmente percepção minha, mas parece ser isso Seu cu está completo de razão Exato Você tá com o cu cheio de razão, velho Só falta ele virar pra mim prazer, razão Hoje você tem um brioco racional Quantas? Doze Ó, coordenação, ligão Fez dezoito, pode parar Caramba, nunca pensei que eu fosse te elogiar, cara Mas hoje você tá me surpreendendo Não é pra você levar pro pessoal Não, eu vou te meter-lhe a porrada, não adianta que eu entrar nesse Essa risada é tão desmoralizante, meu amigo Puta que pariu É um deboche muito agressivo Máximo Eu debochei o cara, assim, eu fiquei devendo o coco Ô, Júlio O que que é hoje? Deu o cara, devendo o coco Ô, te agrediu, cara Me agrediu, cara Vai Vai Tchau Obrigado.